Olá queridos, que bom estarmos juntos nesse tempo precioso dado por Deus. Eu sou o pastor Diego Campos e estou aqui no projeto Vida Nova de Irajã junto com a pastora Tati Teixeira, a pastora Márcia Teixeira, o nosso amado apóstolo e muitos outros pastores de braços abertos para sermos instrumento de Deus para a sua vida. Aqui estamos na estrada Padre Roser, número 224, na Vila da Penha, bem próximo ao Largo do Bicão. Mas também sempre existe um projeto Vida Nova bem pertinho de você. Ao longo da nossa programação, aí no rodapé do seu televisor, você vai poder visualizar o endereço do projeto Vida Nova que fica mais próximo do seu lar e você não tem desculpa para não estar congregando. Então se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. E olha, hoje a programação é linda, mas eu quero te dizer uma coisa, não somente hoje. Nos próximos dias vamos ter eventos maravilhosos aqui no projeto Vida Nova de Irajã, dia 4 de outubro, no HSBC Arena. Vamos estar lá com o pastor Fernandinho, pastor Lucinho, pastor Marcos Salles, pastor Helena Raquel, pastora Márcia Teixeira, pastor Marcos Uite. Olha, o nosso apóstolo vai estar lá, vai ser uma festa muito linda. E para fechar isso tudo, dia 5 de outubro, o pastor Marcos Uite vai estar aqui no projeto Vida Nova de Irajã, compartilhando a palavra às 19h. Olha, tanta coisa maravilhosa que você não pode ficar por fora. Então fica aí bem ligadinho com a nossa programação. Eu e a minha esposa temos aí mais recados para te dar ao longo dessa programação. Fique bem atento. E já já voltarei para estar orando pela sua vida. Fique bem atento. Teu sangue, a purificação, teu sangue, a purificação, teu sangue, a purificação. Um canto de liberdade eu dou, declarando que hoje livre sou, pra ti eu viverei. Tua morte, tua morte, me trouxe teu perdão. Teu sangue, a justificação, teu sangue, a justificação. Teu sangue, a justificação, teu sangue, a justificação. Teu sangue, a justificação, teu sangue, a justificação. Um canto de liberdade eu dou, declarando que hoje livre sou, pra ti eu viverei. Vou te conhecer, vou te conhecer, vou te conhecer, te quero mais em minha vida. Como o sol em mim brilharás, e como chuva descerás. Vou te conhecer, prosseguir conhecer, te quero mais em minha vida. Como o sol em mim brilharás, e como chuva descerás. Levante o sol, irmão, igreja, diga! Derrama a tua chuva, derrama a tua chuva, derrama a tua chuva sobre nós. Derrama a tua chuva, derrama a tua chuva, derrama a tua chuva sobre nós. Vou te conhecer, prosseguir conhecer, te quero mais em minha vida. Como o sol em mim brilharás, e como chuva descerás. Vou te conhecer, prosseguir conhecer, te quero mais em minha vida. Como o sol em mim brilharás, e como chuva descerás. Como o sol em mim brilharás, e como chuva descerás. Não היא brilharás, e como chuva descerás, com balav DISoa Fin como管 Buscoz. Ele약 garei com brilharás, e como chuva descerás, com balavbooks conhecernos ao chalk. Levante o avião e ao seu fundo, removing as canadr Teach A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vida Nova de Irajá. Olá, queridos! Estamos aqui para contar algo muito especial que aconteceu no dia 27 de setembro aqui na nossa igreja. Pastora Tati, foi lindo! Foi lindo demais, cada ano Deus nos surpreende, com a quantidade de crianças, você viu? Mil crianças aqui adorando, engrandecendo o nome de Jesus. Que lindo! Olha, para começar, fica ligadinho aí para ver como é que estava a fila lá fora com expectativas para entrar. Oi, gente, a gente está aqui na porta do projeto Vida Nova de Irajá. Olha que coisa maravilhosa essas crianças aqui. Hoje é dia de evangelismo estratégico, a gente está apresentando Jesus como o único protetor das crianças, muito mais doce que o meu. A gente vai falar com algumas aqui, escuta só. Mãe, diz para mim, é a primeira vez que você vem aqui que você traz as crianças? Não, é a segunda. Segunda vez? O que você achou dessas outras vezes que você participou? Muito bom, muito legal mesmo, vale a pena. Vale a pena? Elas são curiosas, isso aqui já comeu chocolate para caramba que eu já vi, né? Já vi. É melhor estar aqui do que estar na rua? Muito melhor estar aqui, pelo menos estar na presença de Deus, né? Ah, que legal. Você já é daqui, você é de outra igreja? De outra igreja. Como é que você soube dessa festa? Através da minha amiga que está ali, ó. E você? Primeira vez, não? Você é daqui? Sou daqui já. Ai, que legal. Agora conta para a gente, como é que é participar dessa festa? É bastante legal e eu gosto muito de vir para cá. Além dos docinhos, o que mais acontece lá dentro? Eles tragam brinquedo, eles ficam orando, eles fazem um monte de coisa. Eles falam sobre Deus também? Falam sobre Jesus? Aham. Que ele é o único protetor das crianças? Aham. E mãe, o que você acha disso, de trazer as crianças para cá? É bom, é um incentivo, né? Falar sobre Deus, falar sobre a verdadeira história de Cosme Damião, que tem, né? Eles dão Bíblia, é muito bom. Ah, que legal isso, né? Então, olha, fica ligada, a mãe está fazendo a coisa certa. Olha quem eu encontrei aqui na fila, olha que caso gostoso e interessante. Querida, como é seu nome? Vanessa. Vanessa e? Suelen. Suelen e? Viviane. Viviane. Viviane, vocês três são amigas, são conhecidas? Sim. Como é que foi esse encontro aí? Como é que vocês vieram parar aqui? Bom, nós temos um grupo de mamães da escola dos nossos filhos e assim, toda vez que tem um evento aqui na igreja, a gente procura chamar as mamães que não são crentes, né? No caso, eu e ela, Suelen é mais empolgada para chamar, eu confesso. E aí, como é que aconteceu? Você chamou quem para hoje? Ah, eu trouxe o convite para ela, para uma outra mamãe que está para chegar e mais uma outra também, mas a outra não pôde vir porque teve que ir trabalhar. Então, é a sua primeira vez aqui hoje? Primeira vez. O que você está achando? Como é que você recebeu esse convite? Ah, achei maravilhoso, eu estou gostando, todo mundo já tinha me falado como que era bom e aí eu vim trazer meus filhos para eles participarem. O que é que você... tem mais gente chegando? Tem mais gente chegando, vizinho? Olha aí que coisa eu gosto. Vem para cá, vizinha, vem para cá também, vem para cá, sendo entrevistado. A gente está querendo saber qual a expectativa. Por que você aceitou esse convite de trazer seu filhote para cá hoje? Pelas expectativas dele, que ele está doidinha, passou a semana toda falando. O que você está achando que vai encontrar aqui hoje? Brincar. Brincar? Muito legal isso. E o que você fala para elas quando você convida? Bom, na verdade nós convidamos porque falamos sobre o evangelismo, que é uma estratégia da igreja de ensinar para as mães sobre o Cosme e o Damião, a verdadeira história. E que é uma maneira de trazer as crianças para perto de Deus e que também tem doce, mas é um doce oferecido para o Senhor, que é o verdadeiro Senhor das crianças. Amém. Olha, gente, fica ligadinho aí que eles estão na expectativa de ganhar doce, mas vão ganhar coisa muito melhor. Que lindo, né, Pastor Diego? Lindo demais. É surpreendente como Deus faz, como Deus tem usado o projeto Vida Nova também para impactar as crianças. É verdade. E o momento mais impactante também que eu gosto nesse evangelismo do dia 27 é quando um pastor, um dos nossos pastores, dá uma palavra e pede para os pais se levantarem. Isso é muito importante também, né? A conscientização dos pais trazendo seus filhos para a igreja. Com certeza, Pastora Tati. E eu tenho certeza que algo mexeu no mundo espiritual aí, porque eu vi pais muito assim, comovidos, chorando, aceitando a oração, consagrando seus filhos a Jesus. Então dá uma olhadinha aí e já já a gente volta. Só queria expressar o nosso amor como igreja pela família. Deus ama a família, Deus ama as crianças, Deus ama os pais. Aqui, todos os pais que aqui estão têm um papel fundamental, que é ensinar a criança no caminho que deve andar. E esse é um privilégio muito lindo, é um privilégio muito grande. E para isso nós precisamos ter a presença de Deus nas nossas vidas, porque não é fácil, não é verdade? Então eu queria pedir rapidamente aí, todo mundo que fecha os olhos, as crianças, todo mundo com o olhinho fechado agora, porque vamos falar com o Senhor Jesus. Você que é pai e mãe, eu gostaria especialmente de orar por você. Levanta a sua mão assim, nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender mais sobre ti. E queremos, ó Deus, agora nesse momento, colocar a vida de cada família, de cada criança, de cada pai e mãe, cada casamento aqui diante da tua presença. Espírito Santo, que o Senhor esteja dando direção a toda a verdade. Que o Senhor esteja colocando as palavras certas na boca de cada pai e mãe, para que eles possam ensinar as crianças no caminho em que elas devem realmente andar, pai. E queremos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando a todos aqui presentes, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, agora você precisa assistir esse próximo depoimento dessa nova geração. Pai, mãe, você que está assistindo aí, fique ligadinho, porque tem um recado das crianças também para vocês. Gente, olha, eu estou com uma turma muito boa aqui, muito gostosa. Eles estão ministrando hoje aqui, tocam pra caramba, porque eu vi, depois vocês vão ver também. Eu quero que eles falem um pouquinho como é que é essa festa. Como é o seu nome? Matheus. Matheus, você toca teclado, né? Toco. Eu vi, e você? Guitarra. Guitarra. Você? Samuel, meu nome é Samuel, eu toco guitarra. Guitarra também? Então tá. Pois é, agora conta pra gente como é participar dessa festa. Ah, é muito legal, porque você tem uma experiência, tipo assim, porque as pessoas que vão entrar, elas vêm aqui achando que vai pegar doces e tal, mas as mães, as crianças para a igreja, como se fossem para poder aprender, para poder ficar no meio da rua, que é até mais perigoso, na rua pegar doces correndo, na rua e tal. Só que as crianças não percebem que elas vão vir aqui e vai ter uma coisa diferente. Elas vão acontecer uma coisa super diferente na vida delas, entendeu? O que vai acontecer diferente na vida delas? Se Jesus entrasse na vida delas e mudasse a vida delas completamente. Caramba! Você já participou a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez? E você já sabia disso tudo que ele falou? Já. O que você acha, assim, de falar para outras crianças que nunca participaram? Ah, eu acho que vai ser muito legal para elas, que elas vão aprender mais de Deus, para elas e elas vão poder que Deus recebam, que elas recebam mais de Deus e só. Ok. Agora, conta para mim, o cara da guitarra, que toca para caramba. Fala para mim, quando essas pessoas recebem esses doces aqui, qual é a diferença de receber doce lá fora e receber doce aqui? Porque lá fora eles estão recebendo um doce que não é de Deus, mas aqui as mães também aprendem que Jesus é o verdadeiro salvador. Eles pegam um doce aqui, mas eles aprendem de Jesus também. Ah, então não é só criança que aprende, mãe também aprende, pai também aprende? Com certeza, sim, porque nós pregando do amor de Jesus às crianças e às mães, as mães e as crianças também podem ensinar de Jesus para as outras pessoas, para os familiares, fazendo com que eles venham se voltar para Deus. Cara, olha só, eu estou boba com essa turma aqui, muito boba, mas vocês são demais, são muito lindos. E como é que a gente vai falar agora para todo mundo o que Jesus é? Jesus mais doce que o mel! Uh, lindos! Que tremendo, né? Ver isso tudo acontecendo aqui nessa igreja linda, maravilhosa, onde Deus ter levantado, né? E eu queria que você soubesse como tudo começou. Eu quero que vocês vejam aí o pastor Davi, a pastora Lígia falando. Eu sempre participo, todo ano, pastor Diego, desde quando eu era pequenininha, pequenininha. Eu participo do 27 de setembro. Eu já cantava já com oito anos de idade, nove anos ali, que nem essa nova geração está vindo, né? E é muito lindo. E ano que vem nós vamos fazer 20 anos de evangelismo no dia 27. Mas eu queria que você soubesse como tudo começou. Gente, nós estamos aqui com os coordenadores dessa festa linda, que não são apenas os coordenadores dessa festa maravilhosa dos 27 de setembro, mas também de todo o departamento infantil. A gente está aqui com o Diácono Gilberto e a Diáconisa Rosane. Queridos, que alegria ver essa festa tão linda, tão maravilhosa. Gilberto, conta pra gente como é trabalhar com essa equipe, como é formar essa equipe, como é fazer essa festa. Esse evento, vamos bem dizer, que é um evento evangelístico, a gente procura trabalhar com alguns pilares pra poder funcionar. Nós trabalhamos em três formas, que é o quê? Trabalhar uma equipe operativa, tratar uma equipe financeira e tratar uma equipe criativa. Juntando esses três componentes, a gente consegue chegar a um resultado como você viu hoje. Uma festa linda, um evento lindo e altamente organizado. Que coisa maravilhosa. Rosana, agora, fala pra mim, ele falou assim, desses três pilares, né? Então, você tem que ter a parte financeira, muito importante isso. De onde é que vem os recursos? Como é que é pra fazer essa festa? Como é que vocês conseguem comprar tudo isso? Não só doces, os brinquedos, é bicicleta, sorteio de bicicleta. Como é que é isso? É interessante. Esses brinquedos que são sorteados, eles são doados pelos membros da igreja. As pessoas, Deus coloca no coração e eles doam. Os irmãos se juntam, as equipes vão se juntando, dão uma oferta, um e outro, e a gente compra os brinquedos. Compra os melhores brinquedos que a gente vê e as bicicletas são todas doações. E essa coisa do doce, não é? É um dia que todo mundo conhece como consagrado a Cosme Damião. E aqui a gente distribui doce também. Isso não causa uma confusão na cabeça das pessoas? Como é que é? Como é que a gente explica isso aí pro pessoal? É um assunto muito delicado que realmente é uma confusão com o que as pessoas associam. A nossa igreja não distribui doce. O que a gente consegue fazer esse diferencial? A nossa igreja distribui um kit. No kit, um dos componentes do kit é o doce propriamente dito. Por quê? Lógico, é um dia atípico, as crianças são atraídas por esse doce, e a gente usa essa ferramenta também como atração. Mas isso não é um componente importante desse kit. A gente fez bem isso. Aqui nós estamos exaltando a distribuição de doce, muito pelo contrário. No kit, nós temos como componente uma bíblia, pra criança ter acesso à palavra de Deus. Isso é fantástico. O kit também compõe, um dos componentes, é um brinquedo. Toda criança que participa, ela sai daqui com um brinquedo. Ela ganha um brinquedo. Ninguém sai daqui triste, chateada, frustrada, pra não ganhar um brinquedo. Não, pelo contrário. Além do kit, a gente entrega um lanche pra elas. As crianças daqui muito bem alimentadas. Então, a gente desvincula o evento para uma distribuição de doce. E a gente quebra e acaba com essa confusão. Ah, isso é muito importante. Foi muito legal você ter explicado isso, Suzane. Agora, conta pra gente. Essa mãe que traz o seu filho pra cá, e ela é assistida, né? Claro, a criança quer doce, a criança quer o brinquedo. Então, isso é um chamariz pra um evangelismo estratégico. A gente fala da palavra de Deus, né? Isso. Isso mesmo. É uma estratégia mesmo que a igreja tem, né? De trazer a criança. Quer dizer, ela vem com a intenção até de receber o doce, receber o brinquedo. E chega aqui e recebe a palavra de Deus, através da história, de uma peça. Recebe o versículo, né? Vai com isso gravado no seu coração, com a música que a gente faz. E a gente conta, e tudo isso acontece porque a gente tem uma equipe, né? Que ajuda a gente, assim, de todas as formas, né? Que são pessoas da igreja, né? Que estão ali, e a gente descobre que tem grandes talentos, né? Olha, e o engraçado é que a gente estava conversando antes, ela falou que vocês estão nesse trabalho há mais ou menos uns 10 anos? É, mais ou menos isso. E aí, aqueles que vocês já ensinaram, seus alunos, hoje estão ajudando a trabalhar? Isso. Tem muitos adolescentes, e hoje homens e mulheres já formados, né? Que foram alunos da gente, e hoje já estão trabalhando com a gente, né? A gente não pode mostrar, não, mas o câmera também já foi aluno, ele está aqui atrás dessa câmera, né? O Gilberto falou, não deixa eu chorar, não, porque já foi meu aluno, que já trabalhou com a gente. Gilberto, conta pra gente como é a história do Cosme da Minha. Eles existiram? Como é que essa história chegou até a gente? Isso, é verdade, esses homens existiram. É um fato histórico. Esses foram homens que se converteram ao cristianismo, e se converteram de verdade. Foram homens que se dedicaram em prol do evangelho, de que forma? Eles eram mestres, formaram em medicina, e usaram essa ferramenta. Eu sou médico e vou, da melhor forma, como vou usar a melhor forma que eu aprendi? Sendo médico, de forma gratuita. Então, exerciam a medicina de graça. Eles atendiam, é o quê? Só crianças especificamente, o povo em geral, eles atendiam de graça? Isso, e há grande confusão. O pessoal vincula com o Cosme da Minha, com o protetor de criança, de que eles só consultavam crianças, muito pelo contrário, a comunidade inteira. Então, adultos, velhos, eles atendiam. A grande questão foi a seguinte, por atender de forma gratuita, é lógico, chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção de todo mundo, casou em vez de algumas pessoas, e houve uma denúncia de exercer a medicina de forma gratuita. Chegou aos ouvidos de um imperador romano, chamado Diocleciano, e ele já tinha uma raiva aos cristãos. Ele acabou associando uma coisa com a outra e mandou um representante dele para poder fazer uma armadilha. O que aconteceu? Então, esse homem, chamado Lízias, prendeu o homem do Damião e fez a seguinte proposta, que eles deveriam se curvar a imagens. E nós sabemos que cristão não se curva. Foi a mesma artimanha que Nabucodonosor usou com aqueles homens, Drac, Meddrap e Negros. Então, o que aconteceu? Não se ajoelharam. Então, isso usou um artifício para acusá-los. Foi o que fez. Então, Lízias os torturou por causa disso. Por isso, não obedeceram ao decreto do imperador. Então, foram torturados e foram assassinados. Ah, então, o que a história verdadeira conta, essa história verdadeira, você, se tiver dúvida, você vai para o Google, você vai para a biblioteca, você pode pesquisar, a gente não está inventando aqui, e contando uma história absurda. Isso é verdade, eles existiram, exerceram a medicina, e foram torturados e não se curvaram ao mandato do imperador da época. Isso foi em que época? Cerca do ano de 280, 283, depois de Cristo. Mais ou menos nessa época aí. Isso foi na Síria, na região da Síria ali. Tá, então a gente vê, por eles não terem se curvado a imagens, eles pagaram com a própria vida. E o que a gente ensina para as crianças hoje é o quê? Que Jesus é o verdadeiro protetor das crianças. Eles fizeram até o muito bem para a humanidade, pessoas que a gente tem que falar legal, qualquer um que faz o bem, né, tem que ser louvado mesmo, mas eles não podem salvar a ninguém, é verdade? Eles têm um salvador para a vida deles, eles tiveram um salvador para eles também. Eles buscaram isso, né, eles se tornaram cristãos por causa disso. Precisavam de salvação, entenderam que precisavam seguir ao cristianismo, e foram assim, foram cristãos verdadeiros, e deram a vida em prol do cristianismo. As pessoas às vezes vinculam, não, mas eles não são... Ah, tudo bem, tudo bem que a igreja católica atribuiu a divindade para eles, mas eles mesmos não queriam isso. Aí é associado de uma forma negativa a isso. Então, o protetor, oficialmente, das crianças é Jesus Cristo. Inegável, não tem como. Amém, gente. A gente agradece a vocês esse trabalho, esse empenho. A gente sabe que vocês não trabalham sozinhos. A gente vai mostrar aí a equipe que trabalhou com eles, né, maravilhoso para que esse trabalho todo pudesse acontecer. Obrigada, Deus abençoe a vida de vocês. Deixe uma palavra aí para eles, Rosane. Muito obrigada, e como o Gilberto costuma dizer, a gente não faz o Jesus mais doce que o mel sozinha, né, a gente precisa da equipe, e a gente, assim, agradece muito a toda a equipe. Amém. Deus abençoe. É isso aí, você está com certeza sendo muito abençoada através desse programa. E agora, pastora Tati, nada acontece com uma pessoa só. Existe sempre uma equipe. E aqui no Projeto Vida Nova, existe uma equipe muito linda trabalhando no mais doce que o mel. O Giacomo, Gilberto e Rosane, tem feito um trabalho maravilhoso com o Ministério Infantil. Sem dúvida. Junto com o pastor Davi, a pastora Lígia. Sem dúvida, é verdade. Até porque o nosso apóstolo fala, sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto nós vamos muito mais longe. Exatamente. E tem uma equipe aí de intercessão também, junto com eles, porque fazer um evangelismo estratégico, nesse nível, não é fácil, né? Nós lidamos com crianças, e quando a gente lida com crianças, nós lidamos com a família toda. A criança, ela consegue influenciar o pai, a mãe, o tio, a avó, todo mundo vem trazer os filhos para a igreja, né, pastodinha? E aí, se não trouxer, porque a criança começa a insistir ali. É verdade. E realmente existe um trabalho muito lindo. Você vai entender um pouquinho mais detalhadamente sobre isso tudo. Então, continua prestando atenção aí, porque você vai continuar aprendendo ainda mais do que se faz aqui no Projeto Vida Nova em favor das crianças. Queridos, nós estamos aqui com os líderes desse trabalho tão maravilhoso. Pastor Davi, sua esposa, a pastora Lígia. Pastor, fala um pouquinho desse trabalho. Olá, queridos. É muito gratificante estarmos aqui esse dia, completando 19 anos desse trabalho mais doce que o mel. É um trabalho que nós vemos muitos frutos, começando nas crianças e repercutindo dentro dos lares. Nós apresentamos aquele que é mais doce que o mel às crianças, Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz e deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele esteve aqui hoje, está nas nossas vidas, estará eternamente em nós. É verdade, queridos. É um trabalho muito lindo. São muitas crianças e sempre acompanhadas por responsáveis. Nós temos famílias sendo alcançadas pela palavra de Deus, as crianças ouvindo falar do amor de Deus pela vida delas. E muito lindo também todos que estão engajados nesse trabalho. São pessoas que voluntariamente vêm e participam, ensaiam incessantemente, trabalham com alegria e com amor por essas crianças. Por isso nós estamos alegres. E que Deus te abençoe muitíssimo. Jesus nasceu doce mulher! Jesus nasceu doce mulher! Bom, espero que vocês tenham gostado desse programa, muito abençoado. Tenho certeza que tem impactado o seu coração, porque nós devemos ensinar as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Você pai, você mãe, ensine mesmo a sua criança, o seu filho, seus sobrinhos, em nome de Jesus, porque elas já são a igreja de hoje, né, Pastor Diego? Elas já estão agindo, essa nova geração já está agindo, cantando, pregando, evangelizando e o teu filho não pode ficar de fora. É isso aí, um beijo no coração, tenha um bom dia e o Projeto Vida Nova é mais 25! O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Esta revolução O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Esta revolução Perdido em tua liberdade Este mundo Vencerei Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Ele fugir, ele fugir, ele fugir, ele fugir como um leão A esperança cresce, as trevas fugirão Minha fé está morta, eu me sustito de ressurreição Ah, perdido em tua liberdade Este mundo Este mundo Vencerei Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Ele fugir, ele fugir, ele fugir como um leão Ele fugir, ele fugir, ele fugir O céu vai fugir, o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir, o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir, o fogo cair E o fogo vai cair O céu vai tremer com o som do avivamento Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Meu Deus não está morto Vivo, está aqui dentro de mim Rugindo como um leão Ele fugir, ele fugir, ele fugir Ele fugir como um leão Abertura Vivo, está aqui dentro de mim 37 anos Lat Ос valt 69 anos 58 anos Há demandas Quero fazer um convite muito especial para você, mulher comprometida. Neste próximo dia, 13 de outubro, às 19h30, aqui no Projeto Vida Nova, nós vamos ter a nossa reunião de mulheres comprometidas. E nós vamos ter a participação muito especial da pastora Leia Mendonça. Então, venha, traga uma amiga, porque você é geradora de salvação. E lembre-se, 2014, ano de salvação, tempo de colheita. Projeto Vida Nova é mais 25. Deus te abençoe muitíssimo. Olá, meu nome é Marcos Witt e me honra invitarle a você o 4 de outubro ao Projeto Vida Nova. Vou estar predicando a Palavra de Deus. O apóstolo Ezequiel Teixeira também vai estar ministrando. Espero que nos possa acompanhar. Será uma grande noite juntos no Senhor. Que Deus abençoe. Nos vemos 4 de outubro. Música 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 Olá, queridos. Estamos aqui no Tô com a Márcia, programa muito especial hoje. Nós tivemos uma noite de clamor com as mulheres do estado do Rio de Janeiro. Não somente as mulheres aqui do Projeto Vida Nova, mas com outras pastoras, outras líderes de outras denominações. Deus colocou isso no nosso coração e aceitamos esse desafio, mas não somente no Projeto Vida Nova, mas com outras igrejas, outras denominações. O corpo de Cristo esteve presente aqui para aclamarmos por essa nação, essa nação tão querida, tão amada. E nós temos sentido que Deus fará maravilhas nessa nação, principalmente no quadro político em que vivemos. Nós oramos por diversas áreas do nosso país. Primeiro, nós tivemos uma oração de perdão. Como é importante isso? Oramos pedindo perdão ao Senhor pelos governantes, por líderes que antecederam a nossa geração com ensinamentos que só traziam religiosidade. E Jesus veio quebrar essa religiosidade. A religião nos coloca dentro de uma gaiola, mas Jesus nos dá a liberdade, nos tira dessa gaiola. E nada pertence ao diabo, ao inimigo das nossas almas. Tudo pertence ao Senhor. Então nós tivemos essa oração com pastoras aqui. Foi algo assim muito interessante, porque veio no meu coração também um pontapé inicial da unidade da igreja do Senhor Jesus aqui no nosso estado do Rio. Então nós tivemos a presença de várias pastoras, pastores da Nova Vida, da comunidade daqui da Vila da Penha, da Batista. Então nós tivemos algo muito especial naquela noite. Tivemos uma presença aproximadamente de mil e poucas mulheres. Então foi algo assim muito legal, muito recompensador. Saímos renovadas, saímos fortalecidas. Tivemos também um período em que nós pedimos algumas mulheres que representam a área da saúde, área da saúde, área da educação, área da segurança, várias áreas que compõem a nossa sociedade. Nós oramos em prol dessas áreas, área da saúde, da educação. Os cidadãos, os brasileiros têm tido uma vida de má qualidade nessas áreas da saúde, da educação, da segurança. E nós oramos ali pedindo para Deus restaurar, Deus fazer tudo novo. Nós cremos no mover de Deus para esses dias aqui no nosso Brasil. São momentos decisivos. E para terminar, nós oramos pela unidade da igreja, porque sozinho nós vamos muito mais rápido. Mas juntos nós vamos mais longe. E é isso que o Senhor quer, a unidade. Cada membro é importante no corpo de Cristo. Por isso eu fiz questão de trazer outras pastoras amigas para estarem aqui conosco nesses momentos tão decisivos, tão importantes. Foi uma noite de clamor, foi uma noite de quebrantamento, foi uma noite que nós nos rasgamos aos pés do Senhor para pedir que venha o reino do Senhor sobre a nossa nação. Venha esse reino no governo. Deus nos deu uma palavra, uma palavra de ordem. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele falou, domine, governe. Então, é esse posicionamento que nós temos que ter. Nós temos que governar através do Senhor Jesus. Refletir a presença, refletir o caráter do Senhor no governo, na política aqui do nosso Brasil. Nós cremos no milagre, no sobrenatural do Senhor Jesus. E ali, nessa oração final da unidade, foi um mover tremendo. As pastoras do projeto Vida Nova, abraçando outras pastoras, foi algo lindo. E a manifestação da glória de Deus foi sobrenatural nas nossas vidas. Então, vocês estão vendo algumas imagens, vão ver mais ainda, depoimentos de pastoras que estiveram aqui conosco, que trouxeram caravanas. Queridos, foi algo assim, muito tremendo. Foi algo sobrenatural, marcado no coração de Deus para as nossas vidas. E que cremos que teve uma repercussão muito grande no mundo espiritual. Nós destruímos, em nome de Jesus, algo muito que estava arquitetado no inferno contra a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio no poder da oração. É a arma poderosa que destrói sofismas, fortalezas, que destrói tudo. A ação do céu, ela é governada pela ação aqui da terra. É um tempo profético, de um alinhamento profético. Nós cremos que o Senhor está levantando as mulheres, porque a mulher é intercessora, a mulher ama, a mulher tem compaixão. E a mulher, ela é mãe, ela é a edificadora da família. Então não podemos só ficar reclamando e vendo as coisas acontecerem. Temos que estar buscando esse lugar de intercessora, o reino de Deus, de trazer o reino de Deus para a terra. De trazer a justiça do Senhor para a terra. E de estar clamando para que o caminho da iniquidade seja desfeito. E que a graça do Senhor, o amor e a luz do Senhor resplandeçam sobre esta nação. Esta nação está muito sofrida. Os brasileiros não acreditam mais na nação. E nós não podemos deixar que a desesperança nos roube a alegria de ser brasileiras. E brasileiras do Senhor. Amém. Amém. É isso aí, gente. Olha, essa noite foi maravilhosa. Obrigada, pastora. Ok. É uma alegria muito grande para todas nós. Aqui com a gente, missionária Venícia Porto, da Assembleia de Deus do Nova Iguaçu, pastor João Nunes. Gente, ouviu o clamor, ouviu as buzinas e veio para cá guerrear com a gente. Olha, guerreou pra caramba. Deus é bom, pastora. Missionária. Fala aí pra gente qual a palavra profética de Deus que Deus lhe deu pra essa noite. É uma noite profética. Nós intercedemos, nós nos unimos, as mulheres aqui do estado do Rio de Janeiro. Muitas mulheres vieram pra cá, pro projeto Vida Nova. E nós cremos. Há um novo tempo. Nós clamamos. Foi um grande clamor. Nós entramos na brecha, na presença de Deus. E eu creio que todo o mal, pelo poder do nome e do sangue de Jesus, foi jogado por terra. E há um novo tempo para a nação brasileira. Em nome de Jesus. Nós temos nisso. Amém. Graças a Deus. Ai, graças a Deus. Gente. Nós estamos recebendo uma unção tremenda. Uma noite profética. Nós estamos cheias do Espírito Santo. Cheias da graça pra sair profetizando. Que esta nação pertence ao Senhor Jesus. Amém. Eu estou aqui com mais uma guerreira que atendeu o chamado e veio pra batalha. A gente está aqui com a pastora Jose, do Ministério Internacional Getsemane de Campo Grande. Pastora, como foi delicioso a sua presença aqui. Fala aí pra gente a palavra profética de Deus pra essa nação nessa noite. O que nós queremos dizer é que o sonho de Deus foi realizado hoje, nesse clamor pela nação. E eu quero dizer o seguinte, que tudo que foi profetizado aqui, eu tenho certeza que já está acontecendo. Porque quando terminamos de orar, eu tenho testificação de Deus. Eu tenho certeza que alguma coisa muito linda Deus está fazendo aqui agora. Glória a Deus. Pastora, obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua igreja. Olha aí, gente. Campo Grande presente aqui com a gente nessa noite. Então, gente. Nessa noite a gente está com a presença de mais uma igreja maravilhosa conosco aqui. Representando a pastora Denise, esposa do apóstolo Ari Caetano, aqui da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha. Pastora, obrigada por ter atendido esse clamor. Como é que é estar aqui conosco nessa noite? Olha, eu estou maravilhada com esse evento de oração de mulheres que guerreiam por essas eleições desse ano, do Brasil inteiro, mulheres de peso. Então, quero agradecer o convite da pastora Marcia nesse lugar. E eu queria deixar um recadinho assim. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Somos mulheres simples, mas guerreando por um Brasil melhor. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Comunidade cristã, comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, marcando presença nessa noite. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. 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 Então, gente, aqui, elas já estão rindo já, né? A gente termina essa noite com as nossas pastoras lindas e queridas. Com aquela que Deus deu inspiração, deu a idealização dessa noite. Pastora Tati, pastora Márcia Teixeira. Pastora, que delícia de noite. Parabéns pela iniciativa. E, assim, conta pra gente aí. Como é que foi receber essas mulheres guerreiras de outros ministérios, de outras igrejas? Elas atenderam o seu chamado, elas vieram. É, vieram. E isso aí foi o Espírito Santo que convenceu. Recebemos essa palavra de revelação pra esse desafio, pra todo o corpo de Cristo, né? Não foi só pro projeto Lida Nova, é uma experiência nova pra gente. Mas eu tenho muito temor a Deus, sabe, Simone? Eu quero obedecer a Deus sempre. Então, foi uma questão de obediência, né? A essa revelação, a esse desafio. Demos o primeiro passo aqui para a unidade de lideranças da igreja evangélica aqui no estado do Rio de Janeiro. Começando por mulheres, claro, né? Então, aí a gente depois vai chamar os homens, né? Mas foi, assim, uma noite memorável. Uma noite de divisor de águas, de decisões também, né? Nós oramos muito pela nossa nação. Que venha o reino nessa nação. O ciclo político dessa nação está mudando, porque a igreja está orando. Amém. Tati, você aqui como uma menina nova, linda, né? Você viu tantas meninas, as jovens da igreja participando, né? As adolescentes participando. Fala aí, como é que foi o seu coraçãozinho vendo a nossa igreja presente aqui, as meninas novinhas? É, eu fiquei muito feliz, porque quando eu fiz a convocação também pelas redes sociais, eu botei assim, para jovens e adolescentes também estarem. E elas, com coração, estavam aqui, se entregando, intercedendo pela nação, já tendo conhecimento daquilo que elas vão ser. Daqui a pouco elas vão ser líderes aqui, vão estar ministrando no meu lugar, vão ser futuras políticas, e eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? É isso aí, gente. Uma delícia. Você não perca a próxima convocação, porque a pastora já falou. Esse foi o pontapé inicial, mas muita coisa ainda vai acontecer. Amém. Olha, eu conto com você, querida. Não se prostre, não fique aí cabisbaixa, porque Deus ainda conta contigo para cumprir grandes propósitos, na sua casa e nessa nação. Não se prostre, não se prostre, não fique aí cabisbaixa, porque a pastora já falou. Não se prostre, 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 não se prostre. Hoje, dia 4, nós vamos comemorar o Jubileu de Prata. Não se prostre, não se prostre, não se prostre, não se prostre. De não parar de orar por esse quadro político da nossa nação. Débora se levantou por mãe em Israel. Nós nos levantamos, estamos nos levantando por mãe dessa nação, chamada Brasil, que amamos de coração e que é amada por Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, não esqueça, hoje nós estaremos lá na HSBC Arena, amanhã um dia muito importante, decisivo para a nossa nação, onde vai ser um divisor de águas. Eu creio nisso, nesse quadro político da nossa nação. Vai ser um grande divisor. Então, depende de você, depende de mim, depende de você, cidadão, com seus direitos e deveres. Nós vamos escolher o melhor, o que está no coração de Deus. Já chega de Espinheiros. Quem tem que entrar são Videiras, Figueiras e Oliveiras, para estarem legislando, governando, administrando esse Brasil, essa terra rica e que o brasileiro tem todo o direito de viver com uma qualidade de vida adequada e, por direito, é nosso. Então, olha, não deixe de orar. Vamos nos engajar. Você, mulher, querida, especial, intercessora, coluna de sua casa. A palavra de Deus fala, Jesus deixou essa palavra. Quando dois ligarem aqui na terra, vai ser ligado no céu. Então, baseado nessa palavra, nós estivemos nessa noite clamando ao Senhor juntas, que foi ligado aqui na terra e ligado no céu. Foi desatado aqui na terra, foi desatado no céu. E não saia daí. Você vai ver muito mais no Projeto Vida Nova na TV. E eu termino dizendo que Deus te abençoe muitíssimo. Olá, eu sou a pastora Helena Raquel e eu quero convidar você para essa grande festa espiritual no dia 4 de outubro, a partir das 14 horas, no HSBC Arena. Aquele lugar vai ficar cheio da glória de Deus e você não pode perder. Te espero lá no mais 25. Vai ser glória! Queridos, que linda a programação do dia de hoje. E olha, eu tenho certeza absoluta que você foi edificado através desse bate-papo com a pastora Tati, a pastora Márcia Teixeira. E agora chegou um momento maravilhoso também, que é o momento de colocar as nossas petições diante da presença do Senhor. E você que precisa também de oração, não se esqueça de escrever sos.projetovidanova.com E agora chegou o momento de orar. Quero te convidar que você, se possível, coloque a mão no seu coração, pois é momento de falar com Deus. Senhor Jesus, nos colocamos diante do Teu altar. E eu quero agora interceder, clamar por todos aqueles que estão agora ligadinhos conosco, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que precisam de um milagre, Senhor. Os casamentos que precisam de um milagre, as famílias que precisam de um milagre, jovens que estão clamando por Ti. Eu tenho certeza que a Tua mão está sendo estendida, o Teu braço forte está sendo estendido sobre cada um nesse momento. Eu quero profetizar no nome de Jesus, cura. Eu quero declarar libertação. Eu quero declarar conforto e renovo o Senhor naquele coração que está aflito. E, ó Deus, que o Senhor possa estar realmente renovando os sonhos, fortalecendo a vida espiritual daqueles que precisam ser fortalecidos nesse momento. Eu declaro no nome de Jesus as mais ricas bênçãos sobre cada lar que agora está recebendo essa oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, estamos no finalzinho do nosso programa. Vamos estar aqui sempre com os braços abertos para te receber. E, olha, outra notícia muito importante, dia 5 de outubro, com a presença aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, do pastor Marco Izuíte. É isso aí, você escutou direitinho, sim. O pastor Marco Izuíte vai estar compartilhando a palavra. Não deixe de estar conosco e que o Senhor te abençoe muitíssimo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí E aí